Rafael, eu tenho um terreno próximo ao centro da cidade, mas eu não tenho capital para fazer uma construção. O que você acha melhor? Eu pegar um financiamento para construir ou você tem uma outra sugestão? Olá, aqui é o Rafael Yanchi e no vídeo de hoje eu quero responder a dúvida do Juliano, que me pergunta o que é melhor, ele fazer um financiamento para fazer uma construção, sendo que ele já tem o terreno, mas não tem o capital para construir, ou se eu aconselho alguma outra estratégia para ele usar. Eu começo explicando que existem várias possibilidades que o Juliano pode usar nessa situação e que vai ser bem difícil eu explicar todas essas possibilidades. Então, se você quer realmente um material mais completo, eu sugiro que você clique no link da descrição desse vídeo para conhecer o método investidor completo, que foi o local onde eu consegui explicar com bastante detalhes todas as possibilidades que você pode ter ao investir em imóveis e ao investir na construção de imóveis. Nesse vídeo de hoje eu quero explicar três possibilidades que o Juliano pode usar e sim, a primeira possibilidade é ele fazer um financiamento para fazer essa construção. Mas, para usar essa estratégia, eu sugiro que o Juliano tenha primeiro um certo capital para poder primeiro começar a construção, porque uma vez que tu faz um financiamento para construir e existem várias linhas de crédito que você pode usar e o Banco Caixa Econômica Federal é um excelente banco que pode emprestar e tem várias linhas de crédito para a construção, mas é super importante que você tenha um certo capital, uma certa reserva de segurança para que você dê início à construção e também para que você possa usar para fazer parte da construção que, porventura, o capital do financiamento não seja o suficiente para toda a construção. Então, essa primeira opção não é a que eu sugiro para o Juliano nesse exato momento e se ele for usar essa opção, seria super interessante ele primeiro fazer uma reserva de segurança para aí sim pegar um financiamento e aí sim fazer a construção. Segundo, o Juliano pode muito bem encontrar uma construtora ou uma incorporadora e tentar fazer uma permuta do terreno dele por área construída. Isso mesmo. Então, o que é uma permuta? Uma permuta é uma troca, onde o Juliano poderia muito bem trocar o terreno dele que fica numa região central da cidade, então provavelmente esse terreno tem mais valor, tem um certo valor e pode ser interessante para a incorporadora, para a construtora fazer essa troca, porque eles não precisariam entrar com o capital para fazer essa compra e o Juliano estaria trocando, então, um terreno por alguns apartamentos que poderiam ser construídos sobre aquele terreno. E aí, nesse caso, o Juliano não precisaria se estressar tanto em fazer a construção, em pegar um financiamento, poderia simplesmente fazer essa negociação com uma incorporadora. Agora, a pergunta em relação a essa possibilidade é Quando fazer um negócio? E a minha resposta é Quando o valor dos apartamentos que você for receber na troca pelo terreno for maior do que o valor propriamente dito do terreno. Vamos dar um exemplo para explicar bem. Imagina que esse terreno que o Juliano tem vale a 500 mil reais e que o Juliano vai receber 5 apartamentos de 150 mil reais na troca desse terreno. Nesse caso, esses 5 apartamentos valem juntos 750 mil e seria, na minha opinião, uma boa o Juliano fazer essa troca. Claro que, se o Juliano mesmo pegar um financiamento, for construir, é bem provável que a margem de lucro dele seja bem maior e, talvez, no final das contas, ele ganhe mais do que 750 mil fazendo a opção número 1. Mas, nessa opção número 2, o Juliano não precisaria se estressar tanto em contratar a mão de obra, não precisaria se estressar tanto em pegar o financiamento e ter todos os riscos do negócio. Nesse caso aqui, ele estaria dividindo boa parte dos riscos com a incorporadora e com a construtora. Vamos falar da terceira opção, que é uma opção bem interessante, que é a de o Juliano. A terceira estratégia é montar um clube de investimentos em imóveis. Então, nesse caso, o Juliano poderia encontrar alguns investidores que tenham capital para investir, para que esse capital possa ser usado para fazer uma construção. E aí, ao invés de o Juliano buscar um banco para injetar o capital na construção, ele pode buscar amigos, buscar conhecidos que tenham capital e que tenham interesse em investir em imóveis. E aí, o Juliano entra com o terreno, que tem um certo valor, e os seus amigos, os seus parceiros do clube de investimentos podem entrar com capital. Então, vamos fazer aqui um novo exemplo. Imagina que o terreno do Juliano tenha um valor de 100 mil reais e que cada um dos participantes que vão entrar nesse clube injetam, colocam 100 mil reais para fazer a construção. E que foram quatro parceiros que entraram nesse clube. Então, tem na mesa 400 mil reais. E aí, vamos supor que, com esse capital, seja possível construir um prédio com cinco apartamentos ou que seja possível construir cinco sobrados. E aí, cada uma das pessoas, cada um dos participantes, o Juliano, mais os seus quatro parceiros, cada um fica com um apartamento ou com um sobrado. A pergunta que fica é, quando que vale a pena fazer esse negócio em relação a montar um clube de investimentos? Então, para esse negócio realmente valer a pena, na minha opinião, cada um desses apartamentos ou desses sobrados que foram construídos tem que valer mais do que 100 mil reais. Vamos supor que cada um desses apartamentos ou que cada um desses sobrados tenha realmente o valor de 250 mil reais. Nesse caso, cada investidor ou o dono terreno vai ter mais do que dobrado o valor do imóvel. Claro que tudo isso vai depender muito do estudo de viabilidade que for feito sobre esse terreno e tudo isso você tem que fazer antes mesmo de fazer a construção. Bom, pessoal, eu realmente espero ter ajudado o Juliano através desse vídeo. Eu realmente espero ter ajudado você se for o seu caso também, onde você tem o terreno mas você não tem o capital para fazer uma construção. Essas são três possibilidades que você pode usar. Você pode muito bem pegar um financiamento com um banco, você pode muito bem encontrar alguma construtora ou alguma incorporadora que vai fazer a construção e você troca o seu terreno por área construída. e você pode muito bem tentar montar um clube de investidores que vai injetar capital para fazer uma construção e aí cada uma das partes vai ficar com um apartamento ou com dois apartamentos ou sobrados. Aí vai depender o tipo de imóvel que vai ser construído. Então, na minha opinião, se você vai utilizar a primeira opção que é de fato pegar um financiamento e você mesmo ir lá construir, você precisa ter uma boa reserva de emergência para poder ir usando durante a construção porque tem vários detalhes em relação a pegar um financiamento que o banco pode demorar um tempo para liberar o capital. E aí você pode ir usando o seu capital próprio para ir fazendo algumas etapas. Então, cada uma dessas opções que você pode usar nesse caso tem, claro, vários detalhes em relação a cada uma delas mas eu não vou conseguir colocar tudo isso nesse vídeo. E se você quiser realmente mais detalhes de como fazer bons investimentos e de como usar essas estratégias para fazer uma boa construção eu sugiro fortemente que você clique no link da descrição desse vídeo e conheça o método investidor completo. Mas é isso então. Muito obrigado pela sua atenção e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Ah, não se esquece de deixar aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou o que você concorda o que você discorda e alguma coisa que você gostaria de adicionar para esse vídeo. Eu acho muito interessante essa interação e eu realmente gosto muito de ler os comentários e responder as suas dúvidas se assim você tiver e sugiro também que você deixe as suas dúvidas aqui embaixo. Mas é isso então. Obrigado e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho